Música Gente, olha que mimo! Tem mais uma tica ainda, ó. Média, grande e tem a menor. Eu tava brincando aqui durante o intervalo, as meninas, né, tem tudo quanto a idade aqui, quantas necessárias tem cada uma. Fabiana, bem-vinda! Obrigada, Claudinha. Aí eu brinquei com a Fabiana assim, quando a gente é mais jovem, a gente fala assim, ah, essa aqui é pra maquiagem e essa é pra os remédios, conforme a idade vai passando. Vão aumentando. Maquiagem. Vão aumentando, né, Claudinha? Importante é ter várias, de vários tamanhos. Olha essa aqui, gente, olha que coisa mais querida pra você levar dentro da bolsa. Pra presentear, né? Pra presentear, pra colocar a máscara dentro, inclusive, entendeu? A gente joga a máscara lá até chegar em casa e higienizar. Ou outros pertences. Agora ela é muito fácil de fazer, né, Fabi? Muito fácil, muito prática. E as cores, né, esse painel de cores está lindo, né? Vem tudo pronto já, né? Tudo pronto. É simples pra você trabalhar, executar e vender. Bora começar. Então, vamos lá. Ela vem em um painel, né, Claudinha, essas necessaires. Então, ela vem realmente, nós vamos recortar sobre o painel. A necessaire, ela já vem pronta, né? Então, nós vamos recortar rente ao painel, certo? Vou posicionar pra dar aquela estrutura no nosso necessaire, pra ela tá fofinha. Sobre a manta, eu estou usando a R2, que é uma manta que deixa a peça bem compacta, bem precisa. Vou agregar com o meu ferro, né? Então, nós vamos ensinar bem passo a passo. É bem pra pessoa fazer a sua peça sem... Pra ganhar dinheiro, pra que hoje em dia a gente tá precisando de coisas práticas e úteis, né? Sim, depois a gente pensa até em preço. Exatamente, exatamente. Então, eu venho, recorto meu molde, agrego a minha manta. Feito isso, vamos recortar em toda a volta rente mesmo, tá, Claudinha? Deixa eu falar enquanto ela tá recortando, gente. Essas estampas são super bonitas e é uma parceria linda da Estilotex, que é uma empresa super parceira aqui do programa, que tem muita qualidade em todos os tecidos que coloca no mercado nacional. E pediram pra Bia Feltz, que ela é uma empreendedora, ela é uma baita professora de cultura criativa. Os vídeos dela tem, tipo assim, 20 milhões de visualizações. Realizações, então ela sabe o que vende, o que é bonito, e ela que desejou, né? Entendeu? Essas estampas dela, inclusive essa que eu vou fazer agora, e a outra que tem no painel, são estampas assim, perfeitas. Bia Feltz. Bia Feltz, é um sucesso, gente. Barra Estilotex. É, Estilotex eu sou suspeita também a falar, porque a qualidade do tecido deles, né? Ai, deixa eu falar uma coisa, a vitrine do artesanato me falaram, até é bom lembrar, tem pra vender também esses tecidos, tá? Gente, o tecido é maravilhoso. Você tem uma recortada? Então, aí eu recortei, né, rente, a manta, né, pro pessoal ver, olha, recortamos rente. A pessoa pode quiltar ou não, né? Eu só escolhi a posição, venho na minha máquina, escolho um pontinho decorativo, e vou fazer, né, todo o quilte, pra dar o verdadeiro matelassê. Aqui a gente já trouxe a adiantada, né, Claudinha? Então, ó, eu passei um pontinho decorativo em toda a volta. Feito isso, o que nós vamos fazer? Uma dúvida que todo mundo pede, pede de o pessoal fazer necessaire. O zíper, aqui, eu simplesmente, nesses moldes prontos, eu só escolho um zíper e coloco, acrescento um dedo de cada lado de sobra. É muito prático. Então, eu venho, olha pra ver como é rápido fazer uma necessaire com esse painel. Vou passar uma costurinha, ó, prendo o zíper aqui, ó, bem rente. Vou fazer isso nos duas partes da necessaire. E vou passar uma costurinha de segurança, aqui, ó. Já trouxe um passinho também adiantado, tá? Então, eu passo uma costura de segurança bem na pontinha, pra segurar esse zíper. Nas duas, ficando desta maneira aqui, ó. Deixa eu até mostrar que a gente já trouxe. Que bonitinha, ela trouxe tudo no passo a passo, gente, ó. A gente pôs aqui, só pra vocês entenderem, já o zíper. Ok. Automaticamente, eu já vou pôr o forro e vou passar de novo essa costurinha, ó. Então, eu fico a lateral da minha necessaire, o meu zíper e o forrinho, tá? Ok. E passo a costurinha. Eu tenho duas partes da minha necessaire presa com o meu forro e já com o meu zíper, certo? Como você falou de cursor, o cursor é muito importante numa peça. Eu vou usar cursores simples, tá vendo? Que eu vou usar. Eu escolho um cursor, né? E vou fechar a minha peça. O importante é você só posicionar bem e daí a entrada do cursor. Feito isso, o que que eu vou fazer? Pus o cursor, eu vou desvirar a minha peça. Então, eu vou pôr forro com forro e manta com manta. Ok. O que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura fechando de fora a fora as laterais, ó. Eu venho na minha máquina, né? E fecho o lateral todinha. Todas as laterais. Eu já trouxe adiantado porque o nosso passo a passo tem que ser rápido. Fecho o superior, fecho o lateral e fecho o fundo. Feito isso, ficam as quatro caixinhas de leite, aonde eu vou abrir, ó. Tanto na manta quanto no fecho, ó. Uno. Passo uma costura pezinho de máquina, como eu passei em todos os cantos, ó. Aqui, na manta, os quatro cantos. Nas duas da manta e nas duas coisas. Deixo uma abertura no centro aqui do meu forro. O que que eu vou fazer, ó? De uma mão. Venho por dentro e viro minha necessaire. Esse meinho, que é o mais importante que todo mundo me pergunta. Tira as linhas. Eu vou prender. Vou dando acabamento aqui, ó. E vou passar uma costurinha básica de pezinho. Tirem as linhas, fecho com a máquina, a própria máquina, tá? Ó, venho na máquina. Deixa eu só virar aqui. Só pra gente simular. E passo uma costurinha normal. Feito a costurinha. Né? Eu, faz de conta que tá costurado já. Eu jogo para dentro. Ele se encaixa certinho. Se a pessoa seguir o passo a passo, como a gente tá passando, tá tudo fechadinho. E está pronta a nossa necessaire. E aí faço todas exatamente igual, gente. Isso. Bacana é colocar uma etiquetinha por fora também. Sempre importante colocar... A etiqueta, na hora que você já tá aqui, Claudinha, que você já cortou na manta, a gente já põe a etiquetinha aqui. Tem gente que gosta de colocar no meio. A própria Bia ensina, né? Colocar no meio. Mas a gente pode colocar essas de fitinha, de setinha. Porque a identificação... Porque a pessoa que ganha ou vende, você já sabe onde tá o contato, né? Traz assim um zelo, né? Sim, sim. Um valor até essa, né? Todo. E a Bia arrasou. Obrigada, querida. Eu falei, ó, onde? Isso aqui é nossa casa. Ô, Estilotex, vocês arrasam. Gente, é uma qualidade nos tecidos absurda de boa. Então, quem tá em casa, fala, mas, ô, Cláudia, vocês falaram de um tecido que já vem com as necessaires praticamente lá, os moldes. É só recortar e fazer. O tecidão tá aqui. Claro que eu vou abrir. Olha, nesse tecido, deixa eu abrir aqui. Vocês conseguem me pegar, né, meninos? Eu vim daqui atrás. Nós vamos ter, gente, quer ver? Vou abrir aqui pra vocês, ó. Nove necessaires. Na verdade, são três grupos de necessaires, cada grupo com estampas diferenciadas, mas nos tamanhos mini, pequena, na verdade, né, que é um bom tamanho, pequena, média e grande. Olha as estampas, tá vendo a diversidade? Repare que já vem pronta, é só recortar. Tem essa margem de recorte. Recorta, ela tá pronta. Coloca na manta R2 que vai junto pra vocês. Aí, escolha um zíper bem bacana, que faça um contraponto. E a nossa Estilotex também tem tecidos super bonitos, lisos, estampados, pra gente usar como forro. Mas como eu tenho variedade de tons e cores aqui, em cada estampa, dá pra gente brincar muito. Gente, eu nem sei dizer pra vocês qual que eu gosto mais. Só falo uma coisa, assinatura de Biafeltz. Você vai vender as necessaires criadas, as estampas, pela Biafeltz e produzidas por uma empresa de renome nacional, que é a nossa Estilotex. São, olha, é uma coisa, hein? É uma sumidade, fica aí. Agora, olha que legal, pulo do gato. Eu tenho olhos para olhar. A Páscoa piscou, chegou, né? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A Páscoa tá chegando. Então, a Estilotex já tá pensando, opa, o que o povo pode aprontar com os tecidos de Páscoa, hein? Olha que coisa linda. Fabi, o que você faria? Ah, eu faria aquela linda cesta que tá ali, olha. Ah, uma cesta. Vamos pegar mais um tecido? Vamos pegar mais um? Tem várias pecinhas de cartonagem que eu fiz, né, com os tecidinhos, ó. Já na Páscoa? Estilotex, ó. E eu não tinha combinado nada, Fabiana, não sabia. É, tem bastante... Eu achei que ia te pegar no pulo. Esse tecido tá lindo, da Estilotex. Ó, olha isso. Um mais lindo que o outro. Uau, sensacional, tá? Vamos fazer o seguinte? Sigam a nossa Estilotex no Instagram, arroba Estilotex. Eu vou passar um telefone, que é um zap, tá? Pra mais informações. O tempo tá ungindo aqui. Ó, é 19, tá bom? É 19, código diário, 996173968. Eu vou repetir. 19, 996173968. Fotografa o telefone, adiciona aí nos seus contatos, coloque Estilotex pra você ter mais informações a respeito desse painel, aonde vai lhe possibilitar a fazer nove nesse excesso. Pra você presentear ou vender, e vai vender muito bem, vai poder rentabilizar e começar o ano aí... Com o pé direito, né? Com o pé direito total, junto com a nossa Estilotex tecido bom. Estampas bonitas... Estampas bonitas, facilidade, qualidade e demais. A qualidade deles é sensacional. Sensacional. E eles não tem só o painel só da Bia, que assim... Eu tô apaixonada pelas coisas da Bia. Tem outros, né? Por isso que é bom entrar no site Estilotex... Estilotex é completo. Tanto pra Páscoa, tá vindo com os lançamentos, que a Páscoa já façam seus pedidos, porque acaba muito rápido. E a gente vai começar a lançar a coleção de Páscoa agora. E as necessárias, gente, quem trabalha com costura criativa, quer praticidade, inovação, é comprar o kit da Bia Feltz, que tá realmente... É uma honra pra mim representar e poder mostrar a beleza deles.